Os pontos fortes que você considera do Hardware do Vectrex e também o calcanhar de Aquiles dele, se é que ele tinha algum? Primeiro, tecnicamente eu prefiro deixar até a pergunta para o Lazelli, porque ele vai responder com mais qualidade que eu. Acorda aí, Zelli. Tô bem, tô bem, tô bem. Mas assim, para a época eu só vejo pontos fortes, de verdade, não é uma questão de fanatismo. Se você comparar tecnicamente, é difícil você ver um ponto fraco. O som era muito legal para a época. A gente estava falando de portáteis concorrentes, tudo bem que o negócio é um trambolho, seis quilos, pelo menos o console pesa. Mas assim, o som comparado aos consoles portáteis ou não da época, o próprio Microvision que a gente negociou, o som era maravilhoso e as imagens que nenhum outro console fazia à época. E demorou muito tempo para ser feito. Então, não sei se chega a ter uma limitação. Acho que a limitação maior criada não foi pelo hardware, acho que foi muito mais pela questão de distribuição. Foi um console muito exclusivo, embora nem tão caro, né, Lazelli? Estava começando nos backstage aqui, né? Que ele é um console que foi barato. Não sei se o problema maior foi exatamente isso, dele ser barato para a época. Ah, vou falar aqui atualizado, Vale X, mas vender por 199 dólares na época era o preço que um console Famicom, que um Super Nintendo, depois na década de 90, foi vendido. Então, isso sem monitor, sem toda a estrutura que eles tinham, né? Então, o preço do Vectrex era muito razoável. Mas, talvez, acho que por isso, eles vão estar bancando em muito, subsidiando em muito para tentar o console crescer, né? E aí, Lazelli, fala um pouco mais tecnicamente. Manda lá, Lazelli. Eu não vejo realmente um ponto fraco nele, né? O chip de áudio dele é um chip decente, ele é limitado, né? Ele tem só três canais de áudio. Então, você não consegue ter, tipo, barulhos de tiro e música ao mesmo tempo. Mas, nenhum console daquela época fazia. Então, não é uma limitação. É, eu até imagino, por ser o mesmo do Intellivision, ele devia ser até acima da média, assim, digamos, né? Ah, é, era bem decente. Os jogos têm musiquinha no começo, têm sonzinhos agradáveis, né? Tem um jogo, que é o Spike, que tem sample de voz, inclusive na caixa da Skatee Speaks. Ele fala as coisas com você. Legal. É um console bem bom. É um jogo horrível, mas ele é bem legal. O jogo é horrível, o jogo é horrível. Mas, realmente, eu não consigo ver um ponto fraco. Tem essa bobagem do buzz, né? Do barulhinho do speakerzinho, fica o tempo todo. Mas, bobagem. Isso não são todos. É, só a primeira leva. Era um problema de aterragem da placa-mãe. Uma bobagem que foi resolvida. Eu não vejo, realmente, muito problema, não. E é um console que é muito sólido, né? Ele está durando aí, tem 15 anos, 20 anos, e tudo funcionando, tudo vivo. Difícil quebrar um Vectrex. Gosto muito, acho bem legal. Só uma pergunta aqui que eu acho interessante. Meio simples. Qual o console que pesa mais aqui, né? Vectrex, Xbox One, One, o antigo, o Classic. Classic, né? 5200 ou Philips CDI? Cara, o 5200 é um console leve. Eu não sei se vocês concordam. É ruim pra cacete, mas não é leve. 5200 é gigantesco, mas ele é leve. Ah, ele é pesado se você colocar os controles lá dentro. Ainda mais se você colocar 4 controles. É, mas ele é horrível. Pesado ele não é. Acho que ele é o mais pesado de todos os Vectrex ainda, não é, gente? É possível. Ah, eu acredito que sim. O CDI é o único que eu não lembro do peso exatamente, mas... É que o CDI tem um procento. Eu não sei o Laser Active. É, o Laser Active é pesado mesmo. Eu não sei de tudo. Não, eu ainda acho que o Laser Active é leve. Eu tenho outro Laser Active. Eu ainda acho que ele é mais pesadinho. Um pouquinho a coisa, mas eu acho. É, é possível. É um concorrente forte. Vai dar uma briga boa aí. É um concorrente de peso. Ele tem fonte embutida, tá? Pra quem tá perguntando. Ó, uma questão que me vê a mente aqui. A gente tá falando de limitações, vocês não conseguiram visualizar uma, né? E aí me vê a dúvida. O Vectrex, ele não tinha limitação em termos de jogos, assim? Existe algum tipo de jogo que por utilizar gráficos vetoriais ficaria prejudicado se fosse portado por Vectrex? Ou vocês acham que não? O pornô. Tinha algum jogo que por utilizar gráficos vetoriais? Ou por não utilizar? Não. Utilizando gráficos vetoriais, por exemplo, um jogo normal de arcade, tá? De Sprite. Vetorial. Ah, de Sprite. De Sprite, é. Pra ser portado pro Vectrex. Não teria um prejuízo. Por exemplo, a gente teve o Polyposition, que era um arcade de Sprite e foi portado pro Vectrex. A dúvida é, será que não existiam alguns outros tipos de jogos? De Sprite, que se portados pro Vectrex, teriam um desempenho prejudicado? Certamente. Um exemplo besta, Pac-Man. Então, talvez essa fosse a maior, talvez a única, não sei, limitação dele, né? Ele não era um console que podia fazer qualquer tipo de jogo, digamos assim. Mas será que isso pode ter afugentado as pessoas? Eu não sei se as pessoas se ligavam disso na época, né? Não. Eu acho que como ele saiu no auge do Crash, né? Que foi aquela fase crítica. Ele acabou sendo militado pelo Crash mesmo, né? Quem nasceu antes dele, o Atari, eu disse, ele é de droga limpa e conseguiu fazer 300, 400 jogos. Se eu for pegar as bibliotecas dos consoles que saíram perto do Vectrex, a biblioteca do Vectrex é gigantesca. São 20, 28 jogos. Você tem o APF e o MP1000, tem 9 jogos. O Emerson Arcade 2001 tem 12 ou 13 jogos. Todo mundo que saiu nessa época, saiu do mercado muito rápido, né? O Vectrex teve uma sobrevida grande e uma biblioteca muito grande pra quem nasceu no final do Crash. É um negócio impressionante. Entendi, beleza. É porque o problema do monitor é que ele não funciona como um monitor raster, que sai desenhando a tela em tempo real. Ele precisa ficar pulando de lugar pra lugar. Então um jogo como Pac-Man, que tem dezenas de pequenos pontinhos que o Pac-Man tem de comer, e que tem que ser redesenhados a cada mudança de tela, o tubo não consegue desenhar um, vai desenhar outro, vai desenhar... Ele não vai conseguir tempo hábito pra desenhar aquela quantidade de objetos. Fazendo uma comparação meio tosca, é como se a gente falasse que no Vectrex tudo é sprite. Tem uma hora que ele não dá conta. Ele não tem playfield. Pra ele tudo é sprite. Tudo tem que ser desenhado em tempo real. Então ele não consegue. Esses jogos que tem um playfield muito rico, com muito objeto, muita coisa acontecendo, ele não vai dar conta. Talvez jogos que tenham um playfield com uma mobilidade grande, tipo o Rally X, que fica o tempo todo mexendo o playfield, ele também não dê conta. Eu acho provável. Eu teria que tentar, né? Mas não sei dizer, né? E a outra limitação que o Areve comentou é a do áudio, né? Que o chip dele tem só três canais. Então ele não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele consegue fazer pequenos efeitos sonoros, mas não dá pra fazer uma música e efeitos sonoros ao mesmo tempo, por exemplo. Ele não consegue fazer isso.